Redmi Note 13 Pro Plus, o filé mignon da linha Redmi Note 13, simplesmente a versão mais poderosa. Demorou um pouquinho, mas eu trouxe ele para o canal. Então, sem mais enrolações, vamos abrir essa caixa juntos. O meu, como vocês podem ver, eu peguei na cor branca, que eu acho mais bonita. Tirar esse plástico aqui com todo cuidado. Tá meio difícil aqui, hein? Vamos puxar aqui, porque, pelo jeito, a gravidade não vai nos ajudar. Redmi by Xiaomi, tirar essa parte de cima aqui. E aqui está, aqui nós temos algumas especificações do aparelho, como a câmera de 200 megapixels, tela AMOLED de 120 Hz, processador da linha Dimensity 7200 Ultra, um baita de um processador, supercarregamento de 120 watts, cara, muito rápido isso aqui, hein? E a certificação IP68, cara, uma alta certificação contra água e poeira. Olha só o bonitão, cara. O Redmi Note 13 Pro Plus 5G tem a tela curvada. Essa tela curvada que teve presente por muitos anos aí na linha S da Samsung. Olha como tá bonito o Redmi Note 13 Pro Plus. Essa cor aqui tá muito linda, sério mesmo. Toda essa parte de trás aqui é vidro, apesar de parecer plástico, mas é vidro. Será que ele tá com bateria? Vamos tentar ligar ele aqui. Tá, tá com bateria. Enquanto isso, eu vou mostrar o que tem no restante da caixa. Carregador de 120 watts. Parabéns, Xiaomi, por mandar um baita de um carregador na caixa. Será que o cabo é USB-C pra USB-C? Não, é USB-A pra USB-C. Aqui dentro, provavelmente, vai vir uma capinha, né? Como a Xiaomi costuma mandar. E a capinha aqui também é preta, né? Acho que é o novo padrão de cor aí das capinhas da Xiaomi agora. Olha só. Mano, esse módulo gigante de câmeras, né? Muito bonito. Esse acabamento da lateral aqui é em metal, né? Um metal fosso de excelente qualidade. É uma pegada bem robusta. Embaixo, o altos-falantes. A entrada pro SIM. Em cima temos mais altos-falantes. O que significa que ele tem som estéreo. Que tem os botões de power e volume. Aparelho configurado. Mano, o que eu tenho pra falar é que esse OLED que a Xiaomi tá usando no Redmi Note 3 Pro Plus tá lindo. Demais. Uma tela de excelentíssima qualidade. A versão que eu peguei aqui tem 8 de RAM mais 4 que eu posso expandir no sistema. Totalizando aí 12 GB de RAM. E essa câmera de 200 megapixels que eu tô doido pra testar, cara. Bom, e por que o Note 13 Pro Plus é o mais poderoso da linha Redmi Note 13? Simplesmente porque ele tem um processador que marca aí 790 mil pontos no AnTuTu. Que ele vem embarcado com o Dimensity 7200 Ultra. Com versões de até 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno. Eu tô doido pra testar muita coisa nele e eu quero que vocês me contem nos comentários o que que você quer que eu teste nele. O que que você quer ver rodando nele. O que que você quer que eu teste. Conta aí. Mano, ele tá lindo demais. É só isso que eu tenho pra dizer. Tchau. Tchau.